5, 4, 3, 2, 1 Aqui no estúdio Explosão Musical tem início uma viagem através da música Juventude descontraída, entre na nossa nave de som e fique até este embalo terminar Estúdio Explosão Musical agradece a sua presença A todos um bom divertimento com o som do Estúdio Explosão Musical E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL